E todos sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e hoje eu sou uma vez que eu estou trazendo com vocês uma dica, uma não, várias dicas muito boas aqui no novo jogo Pokémon Unite, isso mesmo pessoal, e essas dicas são muito boas, pois aqui vocês sabem que aqui no jogo ele é controlado pelo IOS Coins, as suas moedinhas, eu vou chamar moedinhas, tá pessoal? E também as suas IOS Gems, e as suas gemas, e aqui pessoal eu tenho várias dicas, mas eu vou começar pela primeira delas, que é uma das mais importantes, que você tem que fazer ela pra conseguir liberar outras, beleza? Então bora lá! É a nossa unit battle, não sei falar em inglês, vocês podem estar vendo já, aqui a gente vai nessa arena, 5x5, agora a gente espera, bora, 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 e isso primeiro é a batalha pessoal, porque vocês sabem que toda batalha sempre tem prêmio, E pra quem joga bastante Pokémon Unite sabe o quanto é o valor desse prêmio, e vocês vão ver daqui a pouco Pronto pessoal, demorou uns 10 minutos aqui, terminando a batalha Meu time foi o vencedor de Tomara, né, porque eu fui o MVP Né? Fui Beleza, Neste Vocês podem ver que eu fui o MVP dessa batalha hoje Fui pro nível 6 Vocês podem ver aqui que a gente ganhou 50, aí os Coins E isso é muito bom, agora a gente vai pra nosso menu E toda vez que você joga, pessoal, é muito bom você sempre estar jogando aqui Que você sempre vai ganhar moedinha, eu vou te chamar de moedinha, tá? Você sempre vai estar ganhando suas moedinhas, então Se for possível, sempre entre no jogo pra ganhar suas moedinhas Aí vem as conquistas Você pode ver depois Tem as suas missões diárias Participe de uma batalha Esse eu ganho 50 Vai ser outras missões, mas essas são as que eu completei E ganho uma batalha Ganhei 50 e 5 gemas Então eu completei aqui Completei aqui essa outra também A gente ganhou o cartão Do evento a gente já ganhou Beleza Vamos ver o que que é isso Xange Ah, eu ganhei um colete Ótimo, beleza E você sempre vai estar ganhando prêmios Tanto moedas Tanto gemas Cadê minhas geminhas? Falou que eu ganhei, mas não ganhei Aqui ó, vocês podem ver que eu ganhei mais moedinhas E do outro também eu ganhei mais moedinhas, ó Então é sempre bom você sempre estar participando de batalhas Pra você completar Caches E estar ganhando suas moedinhas Então bora lá, bora lá, bora lá Vamos ver o que que é isso Ah, vou gostar Nossa Que roupa é essa, gente Ah, beleza Eu não entendi nada Que ele falou, mas beleza A gente vai indo Essas são as missões A gente completou Estamos quase completando algumas Colocar essa Shorts Eu coloco shorts normal assim Beleza E é isso, pessoal Você vai ganhando bastante coisinhas Os itens Deixa eu ver aqui meus pokémons Aqui a gente ganha mais cartãozinho Beleza Vou gostar E aqui você também ganha, pessoal Quando você vai passando de nível Eu ganhei no nível 3, 950 E lá pra frente vai demorar pra você ganhar de novo Que que é isso? Ah tá Lá pra frente você No nível 25 você ganha mais 950 Aí vai indo assim Mais no nível 28, 950 31, 950 E assim vai pra frente, pessoal Então eu ganhei a moedinha Que é fácil Só que você tem que pegar firme E ir completando Fazendo batalhas E completando os seus As suas missõezinhas Então eu tenho um monte de missão Pra completar ainda hoje Então provavelmente No próximo vídeo De pokémon night Eu vou estar com Bastante moedinha Esses são os meus pokémons Eu tenho Blast Toys E o Venasaur O Alon Slumbril O Tell of Flamm É o que eu tô usando Que eu prefiro É, eu tenho bastante pokémon Deixa eu ver uma coisinha aqui Rapidão Isso aqui Ah tá Aqui troca Beleza De boa Meio A loja Vamos ver a loja Real comi Beleza Beleza Sai Quero ver as coisas que eu compro Ah tá Vou aqui Vai Ah então pessoal Aqui as suas moedinhas Vocês podem ver aqui Os cartãozinhos Ó Tem ele Tem ele E quanto mais caro for Melhor é um pokémon Aparentemente O Lucario Aqui Tá 10 mil moedinhas E 575 Gemas E sempre tem que ter gemas Né Gemas é meio difícil de ganhar Porque até agora eu não descobri Como que ganha gemas Mas quando eu descobri Eu trago um vídeo Falando pra vocês Como ganhar gemas Beleza Então é isso pessoal O vídeo foi pequeno mesmo Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Se inscreve com o canal Ative o sininho Deixe seu like Muito obrigado mesmo E é isso pessoal Até mais Falou E fui Tchau